Pessoal, vamos falar sobre a prestação de contas da campanha do Moro lá no Paraná, que parece que não vai ser aprovada. Os técnicos recomendaram a rejeição das contas do Moro. Será que o Moro não vai ser empossado como senador? Vamos entender esse assunto, porque tem um monte de nuances nisso daí. Essa notícia foi sugerida por Escaloa, Loba, Peter Dançarino e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então vamos explicar o que está acontecendo. A manchete aqui do Joaquim de Carvalho, que é do 247, diz o seguinte, olha só. Técnicos recomendam a rejeição das contas de Moro e em juiz pode não ser diplomado senador. Essa possibilidade aqui eu já adianto para vocês, é muito, mas muito pequena. Agora, a rejeição das contas pode acontecer? Bom, não aconteceu ainda, tá? Como é que funciona isso? Tem um grupo técnico dentro do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná, que avalia essas contas dos candidatos e recomenda a aprovação ou a rejeição das contas. O que acontece, quem que aprova no final das contas? São os juízes lá do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Cada estado tem o seu Tribunal Regional Eleitoral e tem os juízes que decidem esse tipo de coisa. Então, quem vai decidir se a conta dele é aprovada ou não são esses juízes. Os técnicos, eles apenas olham e falam, olha, aqui tá ok ou então aqui não tá ok, né? E tanto uma recomendação de aprovação pode ser recusada pelos juízes, pode ser rejeitada, quando uma aprovação de rejeição pode ser aceita pelos juízes. Tem casos dos dois lados aí, né? De qualquer forma, o que que se refere? Ele fala aqui que o Moro arrecadou 5 milhões de reais na campanha dele, né? E a maior parte oriunda do fundo partidário. E o problema seria o gasto com materiais impressos e adesivos no valor de 61.770 reais. O que tá falando aqui a Gazeta Brasil. E aí você para pra pensar, pô, 61 mil reais é muito dinheiro, né? É muito dinheiro pra mim, é muito dinheiro pra você. Mas para pra pensar, no meio de uma campanha de 5 milhões de reais, isso ainda é nada, né? Isso é um peido, né? Então, assim, não sei se o Moro vai ter as contas rejeitadas não. Além disso, ele ainda pode justificar isso daí. Pode fazer uma retificação, pode corrigir os dados, enfim. Pode apresentar lá a defesa pra ele. Então, assim, eu acho pouco provável sequer que o Tribunal do Paraná rejeite as contas do Moro. Mas aí a grande questão é, e se rejeitar? E se o juiz olhar lá e falar, é, não, realmente, são 61 mil reais só, mas é muito grave o que tem aqui, então eu vou rejeitar essa sua conta, até porque eu gosto do Lula, eu quero que o Moro seja preso pelo Lula, então eu vou rejeitar de propósito essa conta aqui pra o Moro não tomar posse. O que acontece? Nada, porque essa é a grande coisa. Se você olhar aqui no site do TSE, que eu procurei atrás, falei, não, peraí, qual é o critério disso, né? Porque tem um monte de candidatos aí com as contas não batendo e coisa e tal. O que acontece se for rejeitada a conta do candidato? E olha que coisa, a evolução do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a partir de 2012, é que a certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente o gozo dos direitos políticos, regular exercício do voto, atendimento a convocações da justiça eleitoral, coisa e tal, e a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo, não remitidas. E a apresentação de contas de campanha eleitoral. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que basta o candidato apresentar a prestação de contas pra ele já ter a quitação, né? Se ele tiver a quitação eleitoral, ele tá regular perante o tribunal, ele pode tomar posse, ele pode concorrer de novo, ele pode tudo. Porque ele tem a quitação eleitoral. O que ele não pode ter, ele tem que ter feito exercício regular do voto, atendido as convocações da justiça eleitoral, e, enfim, multa, se tiver alguma multa aplicada, ele tem que pagar aquela multa. Então, isso é que pode proibir ele de assumir o cargo. Mas a rejeição da conta, não, entendeu? Você é obrigado a apresentar uma prestação de contas. Mas você não precisa aprovar essa prestação, não. Bastou você apresentar, isso já dá a quitação sua com a justiça eleitoral. Ou seja, mesmo que, por hipótese, o TRE do Paraná rejeite a conta dele. Ah, sim, em outro aspecto, se acontecer, de novo, acho pouco provável, se acontecer do TRE do Paraná rejeitar a conta do Moro, ele ainda pode recorrer ao TSE. Então, ainda tem mais uma possibilidade aí de se aceita essa prestação de contas dele. Mas mesmo que tudo fale que a prestação de contas seja rejeitada, ele provavelmente vai obter a quitação eleitoral e, portanto, não vai ter problema, porque basta ele apresentar a prestação de contas, né? Ele não precisa que ela seja aprovada. Isso chega a ser uma coisa curiosa, que é daquelas coisas da lei que não fazem sentido nenhum, né? Porque para pra pensar. Se eu não preciso fazer uma prestação de contas certinha, se eu posso apresentar qualquer prestação de contas e isso não faz diferença, eu vou pegar um papel aqui, vou passar no meu rabo aqui, vou apresentar com prestação de contas e pronto, porra, né? Não precisa ser aprovado, se eu precisar apresentar, eu escrevo ali prestação de contas. Tá aqui, TSE. Enfim, mas de qualquer forma, o ponto é esse, né? Existe alguma coisa que possa acontecer para ele não tomar posse? Seria se, por exemplo, ele for condenado por abuso de direito eleitoral, abuso de poder econômico, abuso de poder político, esse tipo de coisa, isso sim pode acontecer dele ser impedido de tomar posse. Mas eu não creio que no caso do Moro isso faça algum sentido, né? É uma pena esse negócio de prestação de contas não acabar com a candidatura, porque também a gente já viu que o TSE apontou irregularidade na prestação de contas da campanha do PT, pediu explicações, tem um monte de coisa errada lá. O próprio Lula, né, ele foi reprovado, a prestação de contas do Lula foi reprovada em 2018. Lembra que em 2018 o Lula começou concorrendo, né? Aí depois entrou o Haddad, mas os dois têm que fazer prestação de contas. E a prestação de contas do Lula foi rejeitada de 2018. E infelizmente, como a gente pode ver, o resultado disso é bolota, não quer dizer nada. A desaprovação de contas de campanha simplesmente não serve para nada no final das contas. Mas não é só isso não, tá? Não é só assim não. Por quê? Porque essa desaprovação pode indicar abuso de poder econômico, né? No caso do Moro, que foi R$ 61 mil aqui, R$ 61 mil, como eu falei, para a campanha eleitoral é pouca coisa. Isso não vai dar em nada, não dá abuso de poder econômico. Agora, na campanha do Lula foram R$ 8 milhões. Eu fico me perguntando aqui se não cabia um abuso de poder econômico aqui do Lula. É uma pena que a gente sabe que agora mandar a ação no TSE pedindo alguma coisa nesse sentido, vai o Xandão, vai carimbar na hora e ainda vai multar você em R$ 8 milhões, né? É justiça inexistente do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.